News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. A polícia peruana desmantelou uma rede de tráfico de mulheres. As autoridades anunciaram a captura de 22 membros de uma facção do Trem de Arágua, organização criminosa de origem venezuelana. Os criminosos estão envolvidos em vários casos de extorsão, homicídio e tráfico de seres humanos sob a forma de exploração sexual. A operação contra a gangue, considerada a mais perigosa a atuar no Peru, foi realizada em várias regiões do país. O Ministério do Interior informou que entre os presos estão vários cidadãos venezuelanos, acrescentando que 60 mulheres vítimas de exploração sexual de nacionalidades colombiana, venezuelana e peruana foram resgatadas. As vítimas teriam chegado ao Peru enganadas com promessas de trabalho estável em restaurantes ou boates, mas acabaram forçadas a se prostituir sob ameaças. O Ministério Público disse que se descumprissem as regras, as mulheres podiam ser isoladas, agredidas e, em alguns casos, executadas pelos investigados. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.